Agora nós vamos voltar a Londrina, gente, vamos voltar a falar com a Dani, porque é o seguinte, tem escolas que estão ali funcionando, abrindo para a entrada de alunos sim, contrariando inclusive aquela portaria do governo do estado que prevê a suspensão das aulas e a liberação das crianças a partir da semana que vem. O que está acontecendo por aí, Dani? Qual é a particularidade que tem nesses episódios? Viu, Chico? Na verdade, essas escolas vão funcionar num esquema especial a partir da semana que vem, quando todas já estiverem ali com as aulas suspensas. Nessas escolas também não vai ter aulas, só que vão ser 25 escolas, pontos espalhados por todas as regiões da cidade para atender aqueles estudantes, aquelas crianças em situação de vulnerabilidade social. São crianças que precisam da merenda escolar, porque em muitos casos é aquele único alimento ali que elas têm, ou pelo menos um alimento de mais substância, né, dentro do dia todo. Então, a Secretaria de Educação, ali junto com a Secretaria de Assistência Social, o pessoal teve uma reunião ontem e tomou essa decisão. Então, os pais devem informar se as crianças vão precisar desse alimento na escola, dessa merenda, e aí o atendimento vai ser escalonado para que não haja grupos maiores com mais de 50 crianças ao mesmo tempo em cada escola. E aí, entre um grupo e outro, tem um intervalozinho para que seja feita toda a higienização ali, né, do refeitório, esse cuidado todo também ali com a limpeza, mas sem deixar, viu, Chico, de atender aquelas crianças que realmente precisam desse alimento que é fornecido nas escolas. E aí, gente,